Fala galera, eu tenho uma novidade hoje, no mínimo, bastante curiosa, que é a opção de usar inteligência artificial para criar e para executar. Então você dá um comando e a máquina te dá uma solução. E fiz a seguinte brincadeira, eu executei algo usando uma sequência harmônica X e dei o mesmo comando para a máquina. Crie algo para mim com essa pega aí. Então a primeira opção, ouça. E a segunda opção. Qual foi criado e executado por mim e o que é máquina? Eu falo no fim. Começo agradecendo o Tobias, que foi quem indicou o Orb Producer para eu testar. Eu gostei demais da possibilidade e está aqui esse vídeo. Ele é parceiro do canal, meu aluno no curso de Mix Master, meu cliente, amigo. Valeu demais. Eu vou mostrar na sequência aqui como funciona, mas é igual aquela cena do Matrix, que mostra a porta e fala assim, daqui para frente está com você. Então eu vou mostrar de uma forma superficial sobre algumas funções. E no fim também eu falo se eu pretendo usar isso ou não e o que eu penso sobre isso também. De forma bem objetiva, estou com o canal MIDI aqui e vou abrir um instrumento virtual deles. E tenho que abrir primeiro o Orb Chords. Os outros trabalhos relacionados com esse aqui, são dependentes. Então eu vou criar uma estrutura harmônica. Tem sugestão já de quatro acordes, quatro acordes aqui, mas eu vou mexendo tonalidade da música. Ao invés de Dó maior, vou colocar Fá maior. No caso está Fá menor aqui, mas eu quero Fá maior. Quatro compassos, quatro por quatro. E ele está sincronizado com o meu software, com a Dó. Está em 120 ppm lá. E tem aqui sequência de acordes tradicionais. Várias opções. Eu vou deixar o padrão que estava mesmo. Mas se clica aqui, ele toca rápido. A sequência é para você entender a sonoridade. Deixei esse que eu toquei então. Pode alterar o timbre dentro do próprio instrumento, aqui em cima, para não ser tão futurista. Eu vou manter esse timbre futurista mesmo. E se você tiver sem ideias, você pode clicar nessa opção Orb. Ele vai mudar os parâmetros e te dar outras soluções. Quase que aleatórias. Na sequência aqui, em chords, eu posso alterar a escala. Não quero alterar. Se eu quero inversão desses acordes em relação a notas. Se eu quero mais densidade, vai dar mais informação. Mais simples ou mais complexo. Deixar menos denso, menos complexo. Ou posso clicar em Orb e ele vai mudando aqui as opções. Legal, gostei disso aqui. E várias opções. Não vou falar de todas. Em relação à intenção que toca o Velocity, posso também clicar aqui em Orb e ele me dá outras opções. E ainda dá para clicar aqui em cima, em mais, e ter outras partes. Então você cria um loop de consequência de acordes, que emenda em outro, que emenda em outro. E vai criando sua música. Aqui dentro é um negócio bastante avançado. Realmente é muito louco. Mas eu não vou fazer um vídeo tão complexo. É para mostrar a estrutura de forma geral aqui. O que é interessante é isso aqui agora. Eu vou arrastar o que ele criou para o software. Arrastei. Import Temple. Sim. Lá para o início. Return. Ponto e vírgula. Agora está lá essa informação. Vou abrir outro canal aqui para o instrumento virtual. Vamos ouvir aquele. Só que eles serão dependentes. Olha que legal. Aquela pastinha. Exa-chords. E agora eu vou procurar um bass. Um baixo. Mantendo aquela mesma sequência de acordes. Está aqui um som de guitarra. Eu quero baixo mesmo. Ring bass. O que seria isso? Um oitavo abaixo aqui. Altamente insano. E posso alterar tudo e pedir possibilidades para ele ou simplesmente clicar em Orb. Me deu outra opção. Alterou aqui e alterou lá no acorde também. Está sincronizado. Olha. Alterei tudo. Insano, né? Menos complexo. Está muito complexo. Menos denso. Arrasta para a doll. Para o software. Não precisa importar o tempo que eu já importei antes. Estou bastante futurista isso aqui. É parecendo trilha de jogo antigo. Outro canal MIDI. Vou mostrar mais opções. Exa-chords. Opção de melodia. Dá para também colocar arpejos. Mas eu vou colocar só a melodia aqui. São quatro instrumentos virtuais que trabalham em sincronia. Vou colocar a melodia aqui em cima. Aqui embaixo, só lembrando, era o bass. E aqui a melodia. O que ele tem aqui pronto? Relação às notas. Eu quero outra opção. Outra. Menos nota. Menos complexo. Uma oitava abaixo. Está muito gruvado. Muito gruvado. Toque humano. Ou seja, impreciso, né? 35 aqui. Menos denso. Menos complexo. De volta aos anos 80. Clicou, arrastou. Aí você pensa assim. Pô, mas a máquina está criando para mim. Pois é, rapaz. Quando você procura um loop. É algo que está lá prontinho. E você trabalha esse loop depois. Aqui é algo parecido. E é o que eu quero mostrar na sequência. Posso simplesmente agora. Trocar esses timbres por timbres mais interessantes. Então, por exemplo. O baixo aqui. Eu quero um som de baixo mesmo. Apertar o U para deixar em loop. Eu vou procurar no Logic. Apertei o Y. Enable Patch. Não quero que abra efeito nenhum. Nem canal auxiliar. Baixo. Por exemplo. A primeira opção aqui. Liverpool Bass. Command A para selecionar tudo. Shift Option. Seta para cima. Uma oitava acima. E esses acordes. Eu até gostei do timbre desses acordes aqui. Só vou tirar o excesso de grave. E a melodia. Não. Não gostei não. Vou abrir o Alchemy. Do Logic. Quero a opção aqui do Alchemy. Keys. Tecla. Piano. Vou ver alguns pianos aqui. Gostei mais. Começou com inteligência artificial. Deu um groove interessante. Posso por exemplo abrir um canal novo aqui do Drummer. Sem atalho. Para ninguém ficar bravo. Clica aqui nesse maisinho no topo. Drummer. Ok. Ele já veio junto com a trilha. Uma onda Songwriter. Primeira opção. E é inteligência artificial. Parecido também. Que eu posso decidir sem tocar. Eu quero algo complexo. E posso mandar o bumbo nesse follow. Seguir o baixo por exemplo. Ele já começou a seguir imediatamente. Mas poderia escolher. Ele vai junto com o groove do baixo. Sem virada. Sem swing. Só dando um trato geral aqui. Porque está. Está tudo meio opaco. Trazer um pouquinho para cima. E agora você tem toda a liberdade do piano roll. Coloca aqui. Seleciona tudo. Command R. Duplicou. Nessa outra parte por exemplo. Você quer que a melodia mude. Abra com a letra E. E altere as notas. Ou tire algumas notas. Tirei. Nada disso. Sem isso. Hora da verdade. A opção 1. Que eu mostrei no início do vídeo. É a máquina. E a opção 2. Sou eu. Deixa nos comentários. Se você acertou. Se você desconfiou. Eu fiz o teste antes com a Isabela. Ela acertou. E o próprio Tobias também. Que deu a dica do material para eu testar. Eu mandei para ele. E ela acertou. Hora da minha opinião. Eu vou usar. É o seguinte. Eu estudei a vida inteira. Desde a minha infância. Literalmente. Para ser pianista. Arranjador. Em um certo momento. A vida misturou com áudio. Comecei a trabalhar com mixagem. Masterização. O que todo mundo aqui está cansado de saber. Quem segue o canal. Mas. Essa é a minha experiência. Eu gosto de criar. Com a página em branco. Eu gosto de criar arranjo. Com a página em branco. Eu gosto de mixar. Com o projeto em branco. Mas a minha experiência. Isso é algo totalmente pessoal. Não pode privar ninguém. De experimentar. Criar com a máquina. Coisas. Utilizando a máquina. No início. Do meu estudo. De piano. Se falasse que um dia. Eu ia apertar. A corde. Ia fazer o arpejo. Para mim. Eu ia ficar puto. Falar. Pô. Como assim? Eu estudei para caramba. Como é que. O computador vai fazer. Depois de um tempo. Eu abri a cabeça. E vi que. É benéfico. A tecnologia. Abre as portas. Para novas possibilidades. A pessoa não precisa estudar. Horas e horas e horas. Para chegar no resultado final. Então eu penso assim. Se o produto final. Está legal. Quando eu falo produto. É música. Arte de forma geral. Está tudo certo. Eu não tenho muito. Essa ligação. De ego. Com o que eu faço. Mais. Mas essa é só a minha opinião. Eu acho que. É melhor. Acompanhar a tecnologia. Do que ficar reclamando dela. Você pode reclamar. Que ela estará aí. Sem reclamar. Ela também estará aí. Eu utilizo várias coisas. De inteligência artificial. O que seria de mim. Sem os plugins. Da Isotope. Isotope. Nunca sei a pronúncia. Eu gastava meia hora. Quarenta minutos. Tirando o clique. De voz. Barulho de. Esse tipo de coisa assim. Agora eu abro um plugin. Que faz isso para mim. Imediatamente. Eu colo ele no áudio. E acabou. Melodyne hoje em dia. Eu já reduzo o volume dos S. Antes tinha que ficar recortando. Tudo isso é usando inteligência artificial de alguma forma. Ensinando a máquina o que é aquela coisa. E a gente usa. Ah, então vai chegar o momento que o mundo vai virar a matrix. Vai enfiar uma coisa na nossa cabeça aqui. E você vai estar dentro de um universo digital. Não sei. Mas se chegar nesse ponto. Eu quero estar do lado da máquina. E não contra ela. Eu quero estar do lado da máquina. Eu quero estar do lado da máquina.